E aí, vamos? Quero assistir o espetáculo. Nós vamos dar aula nessa porra, filha. Vamos lá. Presta atenção, pressa atenção. Aí, caralho, chupa essa, cusado! Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, mas tamo indo. Certo, calma. Ok, cara, ok, ok. Calma, calma. Ok, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Isso faz parte do passeio, é pra deixar mais, é pra deixar mais interativo, é pra deixar mais interativo. Não tem que ficar construindo, não. Ai, eu desgraça. Morreu! Merda! Não deu. Cai, sai, cai. Morto. Morto. Valeu. Guys, construção 46, tá vendo treta 50 aqui, ó. Os caras já viram nós. Nós surto. Alguém glipa isso, meus queridos? Ai, fudeu, fudeu, fudeu. É, você quer comer alguma coisa? Não sei se eles tão atendendo aqui, mas tem um especial aqui, ó. Tem uns café, pato, uns bife. Tem hot dog? Não tem, mano. Acho que os caras tão em falta. Costa de lugar. Ninguém atende aqui, mano. Aqui, aqui, aqui. Opa, que me dá. Tropeçou? Opa, tá tendo tiro. Opa, tá tendo tiro. Meu Deus. Opa, que nervoso, que nervoso. Cadê ele? Oi, querida. Desculpa, quero suas armas. Não me julguem. Certo. Todo mundo morreu, guys? Cara, mano, eu tava pronto pra fazer um drift mó da hora ali. Os caras que começaram a dar tiro. Espero que eles não tenham machucado o meu carro. Mas eu vou ficar puta, tô falando. De grosseirinha. Ó, de velho. Tá chato aqui também, de vitória. Pô, aí sim, mano. Encarnou o Luan. Ai, guys, meu Deus. Alguém clima que ela falou isso. Que eu quero escutar esse áudio toda manhã, né? Presta atenção, presta atenção que eu vou dar um tiro aqui, ó, que vai ser cheatado. Presta atenção. One, two, three. Errei. Errei também. Acho que tem gente que vai fazer com isso. A toa doei, que tô bravo. Deixei. Agora eu vou pegar esse cara aqui, ó. Deixei. Pronto. Tá vingada. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. É brincadeira! Mas eu acho que foi esse que me matou. Não, não. Ah, não, você tá de sacanagem. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Eu fui pego em um sanduíche, entendeu? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao voo 747-73-B. Aqui quem fala é a Selen, certo? Dentro de estantes nós estaremos vindo a estar passando numa terra muito perigosa, certo? Então tomem cuidado. Usem seus paraquedas e peguem em proteção aérea, ok? Porque é exatamente isso que elas falam, né? É verdade. O português tá bom. Depois é tipo... Tirei mais 37. Mais 37. Beleza. Cara, olha isso, mano. Olha como que deu a vitória. Mano, alguém clipe essa porra. Mano, foi na hora que eu pulei. Eu fiz assim, ó. Tipo, no ar, tá ligado? Apareceu a vitória. Cara, foi muito da hora! Eu fico, tipo, hoje na moral, eu fico pensando, cara, como é que os caras, é... Tipo, como os professores avaliam essa parada, tá ligado? E deve ter uma... Será que dá pra entrar com o carro, velho? Nossa, Deus! Mano, puta que pariu. Foi nóis lá de novo, esquilo. Você é maluco, é? É agora, é agora, é agora, é agora, cuzão. Olha que da hora, maluco. Não, meu... Meu Deus! Vamos conhecer os putos do caralho, que chegou a hora de ganhar essa porra, tá ligado? Não fodeu o cu desses otários. Não fodeu o cu desses lixos. Ai, vai pegar a arma, já. Ai, vai pegar a arma, fodeu. Corre, meu parceiro. Ai, fodeu, fodeu. Corre, que ficou pequeno. Ficou pequeno pra nós, tu. Ai, você quer finalizar o amiguinho dos outros, né? Porque você é muito malandrinho, né? 4 de julho. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ih, esse aqui gripou, Nelzinho. O cara pegou uma gripe forte aqui, mano. Não deixei terminar de carregar, mano. Meu Deus do céu. Caralho, eu comecei a jogar com o Nelzinho, meus dedos estão suando, que é só desgraça, mano. Tô falando, Nelzinho, tô nervoso, mano. 240 ali, meus amores. Ai, tem esse cara aqui, vocês... Tem bala de rocket. Etchani. Té, ó. Hoje a Playto é igual a você. Eu? Opa! Atordoado, queridão. 196 metros, meu lindo. Calma aí, ação. Três, dois, um, vai. Ah, ela ganhou, caralho. 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 Parabá. Caralho. 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 Que bala maravilhosa, meu parceiro. É, o cara tá agitado. Caralho, você quer pegar meu Hydrant então? Vamos pegar o Hydrant então. Que? Ai, seu filho da putinha do cara. É, vamo, cuzão. Caralho. Caralho. Os dois são caras em mim, filha. Pois é, os caras... Mano, os caras não prestaram atenção nenhuma em você. Alô. Vamo lá. Vocês não são engraçadão? Ai. Talvez eles sejam. Talvez, gato. Os caras sejam engraçados mesmo. Ação. Três, dois, um, vai. Empatou. Calma, calma. Calma. Cena final. Joga em pôr. Take um. Ação. Aê, a cebola ganhou caralho. Masculina. Como vocês podem ver aqui, temos o quê? Máquinas Agrícolas. Ação. Você pode ver aqui essas grandes rodas feitas para arar a terra. Aqui você encontra os melhores vendedores para vender máquinas agrícolas. Confira na matéria de Fábio Assunção. Cortou. Foi bom. Fábio Assunção. Cortou. Ano. Fábio Assunção. Canta. 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 Está ficando bem. Canta. Transcrição e Legendas Pedro Negri